Salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts. Hoje vamos falar sobre o clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Mas antes, se inscreve no canal, ativa a sineta de notificação, deixa o like e compartilha o vídeo com a galera. Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo às 16h no Maracanã, em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Qual a sua expectativa para o jogo? Qual será o placar? O meu placar é Flamengo 3x0. O Flamengo chega de astral renovado após os primeiros dias de Tite no comando, e a estreia do treinador com vitória sobre o Cruzeiro na última rodada. A solidez defensiva e a capacidade do time mudar com as mesmas peças a partir da visão de jogo do comandante renovaram o ânimo de todos os envolvidos no dia-a-dia do Ninho do Urubu. O clássico terá transmissão ao vivo da TV Globo e do canal Premiere. Tite fará apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Cruzeiro por 2x0 na última quinta-feira. A rascaeta e Léo Pereira voltam à equipe titular. O uruguaio treinou no lugar de Everton Ribeiro, enquanto Léo, após cumprir suspensão, entra no lugar de Davi Luiz. No Vasco, Medel e Paulinho estão à disposição e reforçam o time de Ramon Dias. Por outro lado, Marlon Gomes deixou o jogo contra o Fortaleza com dores e Paeta pode ter nova chance como titular. Obrigado por assistir ao vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts